Música Olá professor, olá professora, que Deus abençoe muito o seu ministério. Eu sei que o seu ministério é muito importante, não é simplesmente passar a lição, mas é você viver esse ministério juntamente com a sua unidade, pois você é o pastor da sua unidade. Que Deus abençoe você, este ministério sagrado, a escola sabatina da sua igreja, que todos nós possamos crescer até a estatura do Senhor Jesus Cristo. E todos nós, juntamente, prepararmos o caminho da volta do Senhor Jesus Cristo, que a paz dEle possa estar com todos nós. Mas vamos agora para a nossa recapitulação, recapitulando com sucesso. Que Deus abençoe você. De fato, neste processo de aprendizado tão importante. E vamos recapitular os cinco passos didáticos para um ensino mais eficaz. Primeiro passo, que é a informação. Segundo passo, é o reconhecimento. Terceiro passo, é a expressão. Quarto passo, é a reflexão. E quinto passo, é a decisão. Nós temos agora cinco passos didáticos, para que você possa fazer, exercer esse processo didático, para alcançar um conhecimento, um estudo, uma aplicação muito mais exata na doutrina, na palavra de Deus e também na prática. Vamos para o título. Lição número 7. Evangelismo corporativo e testemunho. É o título da lição que você estudou e está estudando durante a semana. O verso para memorizar é O que da minha parte ouvisteis, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens, fiéis e também idôneos para instruir a outros. Segundo a carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Resumo. Por meio do trabalho do conjunto, dirigido pelo Espírito Santo, para estabelecer alvos, planejar e avaliar nossos programas e testemunho, nos unimos em oração e apoio amoroso aos esforços uns dos outros. Primeiro passo, que é a introdução. Aqui, o seu papel é atrair a atenção do aluno. Quando a sua atenção é atraída, o que acontece? Ele aprende. E quando o aluno aprende, o que pode acontecer? Uma transformação de vida. Então, professor, professora, você pode utilizar o quê? Você pode pegar este papel aqui e você pode usar um papel, uma caneta, e fazer com que o seu aluno escreva o seu nome com a mão direita. Depois, ele vai pegar também, escrever o seu nome com a mão esquerda, o mesmo nome. E ele vai ir aqui e vai ter algumas dificuldades. Você pode até dificultar um pouco mais. Depois desse exercício, você vai fazer o seguinte. Ele, você pode, agora escreva o seu nome sem utilizar o seu punho, sem mexer com o punho. E aí a pessoa vai ter mais dificuldades para escrever. Assim, você vai trazer a ilustração do corpo humano, como ele é importante, como ele é cheio de detalhes, como Deus criou o corpo humano. E você pode utilizar vários exemplos do corpo humano. Cada órgão vital, o seu processo, o batimento do coração, a pulsação. Tudo isso é tão importante para o corpo humano, para a vida da pessoa. E você traz uma informação a mais para eles. É uma boa ilustração para você utilizar, para introduzir o tema da lição da Escola Sabatina. Também você pode utilizar algumas coisas, alguns livros. E aí você pode ler e também passar para os seus alunos. Por exemplo, devemos apreciar e cultivar o trabalho em equipe, pois sem a ajuda dos outros não seremos bem-sucedidos em nossos esforços evangelísticos, nem em seu testemunho. Você pode utilizar esses livros, Serviço Cristão, da Sra. White, Obreiros Evangelicos, da Sra. White também, o site ministeriopessoal.org, lá você vai encontrar notícias, histórias, materiais, frentes missionárias, e também o blog, que é amissão.com. Lá você também vai encontrar um estudo bem interessante, alguns artigos que vão falar sobre o Ministério para Todos. É muito importante você ler esses artigos e navegar por sites sadios, que vai nos ajudar a estudar esse tema tão importante. Vamos já para o segundo passo, que é o reconhecimento. Agora você vai trazer o conteúdo da lição. De uma maneira muito simples. O que você pode fazer? Quando estabelecemos metas, planejamos e evangelizamos, avaliamos o trabalho juntos, produzimos relações de trabalho harmoniosas. Então, quando você trabalha de uma maneira planejada, com harmonia, você vai trabalhar de uma maneira muito mais unida, muito mais harmoniosa. E assim o trabalho da igreja vai crescer de uma maneira muito mais poderosa. Você pode utilizar, quais são os textos que você pode utilizar então? Textos-chave da Palavra de Deus, para que você possa compreender como a sua equipe pode trabalhar mais unida. Vejamos dois textos apenas. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16 e Salmos 37. E aqui você vai poder estudar de uma maneira muito profunda esses dois textos de Efésios e depois de Salmos, que é que fala sobre a consagração da pessoa, como o missionário tem que ser. Terceiro passo, que é a expressão. Agora o aluno vai partir para a ação. Você já dividiu a sua unidade em pequenos grupos. E agora, nesse terceiro passo, que é a expressão, nesses pequenos grupos de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, agora, você vai fazer o seguinte, dividindo a sua unidade, eles vão fazer o quê? Uma síntese daquilo que eles aprenderam em apenas uma frase, um parágrafo. Então ele vai escrever uma síntese. E essa equipe vai repartir essa informação com o restante da unidade. Cada equipe vai escrever uma síntese e repartir com os seus amigos, lá na unidade. Depois disso daí, ao escrever o verso, que melhor representa o tema abordado. Então você vai pesquisar, vai ajudar a pesquisar, eles vão se aprofundar no tema e vai partir para a ação também. Como vai aplicar essa verdade na sua vida? Vamos agora para o quarto passo, que é a reflexão. Agora, todos irão refletir nesse tema tão importante do estudo da lição da Escola Sabatina. E você pode utilizar algumas frases. Primeira frase, Cristo sobre suas necessidades somente quando todos se unem, e isso resulta em crescimento. Todos unidos, e isso resulta em crescimento. Existe bênção. Segundo passo, o sucesso de qualquer esforço em um grupo no evangelismo e no testemunho depende da qualidade da vida espiritual dos indivíduos do grupo. A partir desses dois pontos, você vai fazer algumas perguntas. Em que áreas é fundamental unir os esforços? Como Cristo nos mantém em sintonia com os outros? Quais são os princípios de uma vida consagrada? Como esses princípios ajudam o nosso grupo a ser bem-sucedido em suas atividades de testemunho e evangelismo? Faça essas perguntas, debate nos pequenos grupos a sua unidade. E assim você vai ter um estudo muito mais eficaz. Vamos para o último passo, que é o quinto passo, que é a decisão. Então, nesse passo, volto a falar que é muito importante, é fundamental para o crescimento de cada aluno, cada um tomando a sua decisão. O aspecto cognitivo. Nós vejamos o quê? Desafie cada pessoa da sua classe, durante essa semana, ler pelo menos uma vez por dia o Salmo 37. E que cada aluno passe um tempo refletindo em que coisas devemos evitar para ter essa vida consagrada. Aspecto social e emocional. Crie uma lista que identifique interesses e habilidades semelhantes nos serviços. Assistência social, hospitalidade, artesanato, música ou outras áreas pelas quais os membros da classe se interessem. E por último, o aspecto físico. Use o levantamento anterior para identificar as equipes que podem ajudar nos ministérios, que estão funcionando na igreja e também em possíveis programas novos. Professor, professora, que Deus abençoe a todos vocês, nesse momento tão importante da sua vida, lá na unidade. Professor, professora, que Deus abençoe a todos vocês, nesse momento tão importante da sua vida.